Olá pessoal, eu sou Priscila, no vídeo de hoje vamos falar aqui então sobre um assunto até que interessantezinho, um tema que eu queria falar um tempo aqui já no canal e vamos falar aqui então nesse vídeo, é que se o Samp faria sucesso no GTA V, ele seria tão forte como foi e como é ainda até hoje no GTA San Andreas, se a gente pegasse esse mesmo Samp e colocasse no GTA V, seria que teria o mesmo impacto que teve no GTA San Andreas, que tem no GTA San Andreas vamos discutir isso aqui nesse vídeo cara, claro que eu vou falar aqui minha opinião e alguns fatos, algumas estatísticas, algumas coisas e vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês né, sem chegar um amigo porque aqui não precisa disso, cada um tem seu bug, quer dizer sua opinião né, então sem problema cara ó, no GTA San Andreas não existe o multiplayer oficial, muita gente inclusive mistura, acha que o Samp e o MTA é o multiplayer do GTA San Andreas é, mas não é o oficial tá, não tem, o GTA San Andreas não tem multiplayer pela Rockstar, ali foram fãs que criaram o Samp e o MTA por não ter o multiplayer, o GTA San Andreas com certeza teve um impacto muito maior, porque é um jogo fantástico e que não tinha o multiplayer então a galera foi, criou o Samp, criou o MTA, que são jogos incríveis, que são plataformas ali online incríveis, tu tem servidores fantásticos no Samp de RPG, que na minha opinião o grande destaque do Samp é o RPG, e no MTA tu tem aquelas corridas muito loucas, uns mata-mata muito da hora tu tem realmente um leque de possibilidades no Samp e no MTA muito grande, inclusive aquelas corridas acrobáticas e tudo mais que existem no GTA Online hoje em dia, foi tudo do MTA, cara, tirou do MTA, né, Rockstar provavelmente olhou pro MTA e viu ali um grande potencial pra fazer uma DLC, a comunidade pediu e ela foi e fez lá. Já no GTA 5 a gente tem o que? O GTA Online, que é um negócio enorme, né, tu tem de tudo ali tu tem MTA e o Samp junto, né, então tu tem ali coisas de RPG e tu tem coisas ali de corridas acrobáticas, como eu falei agora tu tem mata-mata, o modo livre, que é extremamente interativo, tu tem um monte de coisa pra fazer, as missões, os golpes, é muita coisa, cara tem pra todo tipo de jogador, aquele que só gosta de ficar fazendo zoeira, tem o modo livre, tem o mata-mata, o que é mais competitivo tem as muamba, tem o tráfico de armas, tem o iate, ostentação, mais pobre, mais rico, né, tem de tudo, cara dá pra você levar ali no GTA Online uma vida estilo, entre aspas, RPG, né, e bem entre aspas aí porque é tudo envolvendo um crime, né, tu tem ali a organização financeira, organização criminosa, melhor falando dos motoqueiros, das muamba, né, que é o magnata e tu tem também agora o bunker, que é a organização criminosa de tráfico de armas e fora o que eu falei, missões e tudo mais, né, todo mundo sabe que o GTA Online é realmente uma potência hoje em dia de multiplayer de jogos porque ali tu encontra um monte de modos, tudo junto e é com certeza um GTA Online que todo mundo sempre pediu, né, um GTA Online bem completo claro que tem seus problemas, como tudo na vida tem problema, né mas enfim, eu falei tudo isso aqui, essa introdução, pra gente separar bem as coisas e chegar no raciocínio que eu quero chegar então meu raciocínio é o seguinte o Samp RPG provavelmente faria muito sucesso sim no GTA V, sabe por quê? porque a gente não tem, por exemplo, tu ser policial a gente não tem isso no GTA V você não tem ali, sei lá cara, ser trabalhador entregando jornal, profissões assim normais, entre aspas, você não encontra esse tipo de coisa no GTA Online até porque a proposta do GTA Online é outra, né então eu acho que sim, faria muito sentido e entre aspas, já tá fazendo, galera não sei se vocês sabem, mas no GTA V existe o Five e outras plataformas também que é tipo o Samp e o MTA do GTA V Online tá, bem entre aspas aí é um GTA Online alternativo e lá tu encontra vários servidores eu até trouxe um vídeo pra vocês aqui de um servidor gratuito que tu entra lá e pode jogar e tal BR vai estar o link do vídeo nesse card aí pra vocês acessarem e visitarem e conhecerem ver como é que funciona tá bem nas fases iniciais, mas já existem e existem também os servidores pagos que tu tem ali possibilidade de entrar no servidor contribuir com a taxa que eles pedem lá e depois você começa a jogar e lá, cara, tu tem inúmeras profissões pra tu fazer tu pode ser policial tu pode entregar jornal tu pode limpar piscina um monte de coisa realmente RPG como a gente conhece no Samp e a partir dali tu vai subindo o teu dinheiro no caso, porque lá não tem level tu vai subindo o dinheiro e apende daqui tu vai tendo dinheiro tu vai comprando empresas vai crescendo na vida mesmo como se fosse uma vida real então, já faz sucesso agora, a questão é pode ser que as pessoas a grande massa que tá jogando GTA V provavelmente nem conhece que existe isso aí e provavelmente pode ser que demore um pouco ainda porque realmente pro Samp pro MTA pegar ali o giro da coisa pegar a fama demorou um pouquinho, galera não foi do dia pra noite pelo menos na grande massa entre aspas vamos colocar assim não foi do dia pra noite então, provavelmente a gente vai ver isso no GTA V também esse estilo de jogo como eu falei já existe a galera tá começando e tal tem muita profissão já já existe um monte de coisa servidores brasileiros em português existe também e outra coisa também que eu queria falar aqui agora que eu me lembrei é que esses mods o Vive, por exemplo só funciona no GTA pago se você não tem o GTA original o GTA V você não consegue jogar o Vive então, deve ser por isso também que o Vive ainda não deslanchou muito claro que eles colocaram essa regra entre aspas pra você só conseguir usar com o original pra eles não terem problema com a Rockstar foi pensado isso aí por isso que a Rockstar provavelmente até hoje não implicou com nada disso porque só joga quem tem o jogo original quem comprou o dela o Samp e o MTA não tu pode ter ali o Paraguation que vai na boa o piratão que vai tranquilo tu joga o GTA San o MTA o Samp e a bexiga toda tranquilamente então talvez isso aí é um ponto importante sim que muita gente até hoje não tem o GTA V original só tem a versão gratuita baixou ali o piratão a versão gratuita não baixou o piratão lá e joga infelizmente essas pessoas também não podem jogar então eu acho que se isso aí fosse liberado aumentaria com certeza e muito o número de jogadores ativos no Vive por exemplo então talvez esses fatores contribuam pra não fazer pra ter um número ativo de jogadores ali e tal jogando esse estilo de jogo menor que o San Andreas e principalmente aqui no Brasil não é todo mundo que tem um computador infelizmente que roda o GTA V nessa situação aqui precária desse país situação difícil então eu entendo perfeitamente é basicamente isso a gente não tem muito como falar vai fazer sucesso daqui a dois anos ou não vai fazer vai morrer o GTA V que vai nascer o GTA VI e vai ficar por aí e não vai existir mais um Samp como teve no San Andreas existir um Samp exatamente como o San Andreas não vai existir porque é outro jogo o GTA V mas a gente fala a base ali da ideia já existe já está em funcionamento e pra vocês vocês acham que vai realmente pegar a coisa o negócio vai-se embora e vai ser outros RPG pra eu bugar lá o que vocês acham cara comenta aí não esquece de ativar o sininho são vários vídeos todos os dias aqui no canal se não é inscrito inscreve-se porque aqui eu falo errado como eu acabei de falar a gente tem bugs e coisas de GTA e a gente se encontra então no próximo vídeo cara comentem aí deixe sua opinião você prefere o GTA Online prefere o Samp comenta aí cara que sem Reginaldo é pura elegância tchau até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto